Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo ótimo? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre como deixar a sua pele maravilhosa, um probiótico específico pra tratar da sua pele. Eu sempre falo pra vocês que não é qualquer probiótico que serve pra todo mundo por vários motivos. Se fermenta, se não fermenta, se as cepas são específicas pra você, se você quer entender tudo sobre isso e não gastar dinheiro mais com o probiótico errado, com o suplemento errado, dá uma olhadinha aqui no guia do probiótico. Mas hoje eu vou falar pra vocês qual é o probiótico a cepa específica pra deixar a sua pele linda, maravilhosa! Vai colocando aqui embaixo se você adivinha qual é, se você já imagina qual é a marca que tem um probiótico específico para deixar a sua pele maravilhosa, que pesquisou e estudou uma cepa para tratar da pele. Vai deixando o nome aí enquanto isso e dando um like, né, gente? Compartilhando esse vídeo. Me ajuda a chegar nos 50 mil, amor! Eu ajudo tanto vocês, me ajuda, me ajuda! Coloca aí um likezinho, compartilha, chama os amigos e vamos lá! Gente, vai chegar nos 50 mil já já e eu vou dar prêmio de 3 meses de colágeno pra você. Deixa aí o seu comentário, o que é que o meu conteúdo melhorou a sua vida, a vida da sua família e você estará concorrendo a 3 meses de colágeno na sua casa assim que eu bater 50 mil. Beleza? Vai deixando aí seu comentário. Escreveram aí embaixo? Sim ou não? Vocês já sabem qual é essa marca? Então eu vou falar aqui pra vocês. É da Garden of Life. É um probiótico específico pra deixar a sua pele maravilhinda. Segue aí e no final eu volto aqui com vocês. Estou chegando no Whole Foods Market. É o meu lugar favorito para comprar comidinhas maravilhosas, né meu povo? E aí, olha como é que escreve pra quem não conhece. É o Whole Foods. E é isso. Bora lá entrar. É um probiótico pra pele. Esse daqui tem vitamina A, ele com pena, tem 90 milhões garantidos. Quem tem problema de pele também pode cuidar com o probiótico. Então, esse aqui são Skin Health, Adiância e Elasticidade. São cepas estudadas, que é a Jansone. Essas são cepas novas para caseia ST. Vitamina A, ele com pena. Lógico, ajuda a questão do suporte digestivo, imunidade. São 12 cepas diferentes. Mas, essas cepas são específicas. Olha, gruten frio, vegetariano, sem leite, sem soja. São certificados. E aqui as 12 cepas, 30 cápsulas, pra deixar a sua pele maravilhosa. Pra quem me perguntou, esse é um probiótico específico para pele, beleza? E aí, meus amores, vocês gostaram da novidade? É poderosíssima, uma cepa específica pra isso. Gente, mas vamos lá, só pra vocês entenderem. Probiótico sempre, não importa a cepa que você tá tomando, sempre tá ajudando a reflorestar o seu intestino, a melhorar a sua imunidade. Sempre você coloca a bactéria do bem lá dentro. Vai ajudar a sua imunidade, vai ajudar a melhorar todas as suas questões de saúde. Enfim, intestino é saúde, intestino é imunidade, tá bom? Então, entendam isso. E essa cepa é específica pra pele. Então, entenda tudo sobre isso e aprenda a escolher o melhor pra você. Como tomar pra que ele potencialize a ação. Dá uma olhada no guia do probiótico. E não esquece de deixar aqui o seu comentário dizendo o que é que o meu conteúdo melhorou a sua vida ou a vida da sua família. E aí, você estará concorrendo a três meses de colaboração. Beijo no coração, não esquece de assinar meu canal e deixar um like e um comentário aqui nesse vídeo. Bye!